Eu fui criado ali perto de Registro, tem uma grande comunidade japonesa ali, e tem alguns japa perdidos na região também, né? Eu nunca vi um japonês pedir esmola. Quem já viu? Eu não. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que ele tá gravando aqui, vão começar a fazer comparações com o brasileiro. Realmente... O brasileiro vai começar a pedir esmola mais ainda. É só continuar ficando em casa. Exatamente, aí que eu queria chegar. Esse fica em casa não tá dando certo. O Japão não teve, fica em casa. O meu estado lá de São Paulo tá... E é uma população, acho que talvez a mais idosa do mundo. Talvez a mais idosa do mundo. Mas lá ninguém tava unido pra derrubar o presidente, tava unido pra derrubar o vírus. Assim é quase no mundo todo. Raros são os países que estão aproveitando a pandemia pra tentar derrubar o presidente. Quem fez o maior projeto social do mundo foi eu. Consílio emergencial. Então... Então...